Vamos fazer um cocholain na jungle Vamos fazer um cocholain na jungle Você poderia me dizer como está a situação do servidor BR? Estou pensando em voltar Então a situação do servidor BR é basicamente o seguinte Tem pouco player A maioria é boludo Mas Se isso pode te ajudar um pouco Smite está indo para a Season 6 e pode ser que as coisas melhorem E aí Nicolas Beleza? Nicolas Almeida Que isso? Para onde eu estou? A SCAD começar com... O que? Acabei de começar com a nova conta O que eu compro? Quem eu compro? Cara, você já vai vir com os personagens bons A NIF legal pra caramba E Guilherme Builds Muito trabalho acumulado Mentira Ah, que trabalho acumulado Para com isso Para ganhar esteja você tem que assistir a live inteira? Não Mas tem que compartilhar Comentar, dar like Essas coisas maravilhosas Que todo mundo bonitinho faz Só os bonitos compartilham Os que não compartilham são feios Estabilizou agora É porque às vezes quando dá uns bugs Bom dia E aí Jamboard Bom dia para todos Mesmo para alguns Já começou Militando Acho que eu vou comprar uma peruca Vou fazer uma live meio travesti Quero Quero abranger um público diferente Assistir sua live no trabalho Vai todo mundo perder o emprego Vai acabar a mamata Para todo mundo Vocês estão fodidos Por que benção do mago? Porque a do assassino Em alguns personagens Eu não costumo usar Parece que não encaixa bem E aí cai o loser Beleza? E aí Igor Oliveira Beleza? Carai Aí sim Cheirão mid Com a skin do Wagner GG Ai merda Sai 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 Cheirão mid Com a skin do Wagner Aí eu vi vantagem Esse tem coragem Chulain OP Eu acho Só tem 5 bonitos aqui Compartilha para ser bonitinho Galerinha Oh sorry Que isso Que isso Que isso Cara Que isso Tudo Tudo Voltar a base Estou sem mana E o boné do Lakers O boné do Lakers estragou Cara O médio é de boa Estir o trabalho Porque eu trabalho Em casa Aí sim É só usar perucas Que você tem Não tem peruca Cara Você está fazendo live Só no Facebook Sim As lives Agora são só No Facebook Ou vocês viram ontem Que doideira E aí Cardoso Muito obrigado Cara Muito obrigado É A Samira Close Ontem fez uma live stream Arrecadando dinheiro Para E aí Que susto Ganhei estrela Valeu Kaique Pode fazer um desafio Escolha o próximo personagem Que eu vou jogar Obrigado pelas estrelas A Samira Close Fez uma live ontem Arrecadando dinheiro Para o negócio De Brumadinho Lá Ela arrecadou Sete mil reais Cara Compre um boné Do Golden State Estou ligado Que você é fã Do Curry Não Eu não sou fã Do Curry Não Próxima atualização Dia cinco Kaique Muito obrigado Pelas suas estrelas Ela arrecadou Sete mil reais Cara Você tem noção Do que é Um streamer Arrecadar sete mil reais Em uma live stream A comunidade dela É bem Bem engajada Atualmente Eu estou muito fã Do D'Angelo Russell Eu já era muito fã Dele Quando Ele era do Lakers Mas agora No Brooklyn Nets Que é o time Que eu estou com o boné Aqui Ele está muito bem Também E eu estou pensando Em comprar uma camisa Do Luca Don City Que é do Dallas Mavericks O novato Está arregaçando E o Salah É o seu salário Tem que comprar uma camisa Do Hillstone Comprar uma camisa Do James Harden Valei Vitor Augusto Eita Que eu achei É foda Aí é trash Aaaaaaah Se fodeu Sabe, Rabi-san Dia 5 chegando É, eu lancei um vídeo agora sobre o PTS Cara, o PTS e a Hayrest tá cagando E andando pra gente Queria testar as novidades lá do PTS pra trazer um feedback Pra galera, mas tá difícil Cadê Freece? Galera, que jogo novo que vocês estão aí tentando Tentando jogar Ou estão jogando O estado ou governo, não sei Pegou 11 bilhões Da empresa pra cobrir os custos de família Se não me engano Na verdade eles bloquearam, né O governo de Minas bloqueou Caso precise Pagar alguma indenização Coisa do tipo Nossa, mas aí faltou sincronia ali do nosso time Chulain não usa mana, não O George também tá jogando muito no KC James Harden MVP Ah, se a temporada acabasse agora Ele era MVP, cara Falei, Robson Não tenho dúvidas O cara tá 23 jogos Com a média de 30 pontos, velho 23 jogos, cara Isso quer dizer que cada jogo Nos últimos 20 jogos Ele prevesse pelo menos 30 pontos Só que tiveram jogos com 50 58 40 Leve até que horas? Até meio dia, meio dia e meio Mais ou menos E Adriano, beleza? Qual o desafio de hoje? Eu tô jogando de Cochulain, Jungle O Kaique joga de Zeus na Jungle O Kaique acabou de fazer o desafio dele Ele mandou as estrelas Jogarei de Zeus na Jungle Ué, eu não consegui empurrar o cara Zeus Jungle Deixa eu anotar aqui Beleza, tá anotado E aí, Maicon, 24 horas de live? Quem sabe um dia eu não faça, né? Mas por enquanto não Enquanto eu não tenho saúde Nem disponibilidade de tempo pra isso Eu preciso trabalhar, né? Não vivo de live stream ainda Quem sabe um dia eu consiga fazer isso Aí a gente faz uma live de 24 Viradão Várias bebidas Com música Shows pirotécnicos Várias coisas Morreu, né, cheirão? A Noobs é tenso Que merda, cara O cara chega na hora que eu tô indo pra cima do outro Fala uma nova passiva pra Xangá Ela pode mandar o coelho dela pra onde ela quisesse, entendeu? Se ela quiser mandar o coelho dela pra dual lane Ela pode mandar E o coelho servir como vigia O coelho já serve como vigia Se um adversário passa perto dele Ele detecta o adversário Mas seria interessante ela poder mandar o coelho Ficar em algum lugar que ela quisesse Seria ótimo pra ela Xulain sofre na selva, cara Gostei do desafio, não Pela live de pijama Sedentarismo Que isso, cara Ele usa furian Ele não tem mana né, né, né Tá vendo? O que é isso? Ai, quase que eu morro, o chula é intenso cara, na selva acho que ele não está rendendo muito bem não, farmar aqui bonitinho, se não eu estou ferrado, jogar de jungle é muito difícil, é, com os personagens certos até que vai, essa aura dele sai dano sim, dá dano como se fosse uma malha mística, vou tentar defender o mid lane ali, mas acho que vou morrer, boa ideia essa do coelho, tem que fazer isso com o coelhinho, vamos ver se melhora agora, Chirão deixou a Anubis ganhar, tinha como ele ganhar do Anubis, se ele tivesse feito a benção de mago e pressionado o Anubis nesse começo de partida, E aí A sol vai quebrar lá, Boa, ela quebrou Já usou maquiagem para esconder espinhas? Não, porque eu nunca tive espinha, então nunca usei maquiagem para esconder espinhas, mas eu imagino que para quem tenha deve ser meio ruim né, Só que tem remédios hoje em dia que as pessoas podem tomar, que acabam assim, acabam rapidamente com as espinhas, E aí É bom procurar um médico se tiver demais assim, um dermatologista e tal, E aí Gabriel Vitor, beleza? Se você comprar peruca eu vou virar seu fã, WTF Queria uma skin sua para o Baco, mas como assim? Uma skin minha para o Baco Isso, você perdeu a torre lá da Du, tá? Você perdeu a torre da Du, tá? Eu vou puxar o mid que é a única coisa que eu posso fazer, eu não vou lá enfrentar os dois na dual lane né Vou puxar o mid, tenho que fazer As plataformas vão ser unidas dias 5 Eu sou nível 60, posso se conquistar? Pode É isso aí, se juntaram numa teamfight estúpida lá, eu não ia ficar lá para defender de 2, fala aí Paulo Caralho Caralho A noobs é muito tóxico Dia de atualização, dia 5 Que merda hein cara? Caralho Não, não é para comprar isso daqui não Bem que eu tomei 638 da torre, não tem nem muito o que fazer Dia 5 chega Bom dia Antônio, que skin é essa que você está jogando? É a skin de um time né? Que é da United Campeão de 2017 Do Smite Cara eu ainda vou dar a volta por cima, o Cuxula ainda vai brilhar nessa selva Eu ainda irei matar todos vocês Vocês Panam Pela Man Pela Panam 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 Eu falei que ia dar uma volta por cima cara, eu falei, eu falei cara, dia 5, é dia 5, eu falei cara, careca delícia, mas o barco não é careca, acho que o barco é careca, mais uma vez, quase que eu morro com uma torre, daivando tores, vazado aqui antes que eu mora, falei que ia arregaçar cara, estava escrito. O lag te atrapalha muito, é, mas é um preço que eu tenho que pagar por jogar no save do NA, porque no BR a galera fica me focando e é meio complicado jogar no BR, fica focando, zoando a minha partida, me trolando. E aí VitorL, aí eu tenho que pagar esse preço de jogar aqui no NA, lagado, e enfim, é isso né cara, infelizmente, tem muita gente que gosta de mim no BR, mas tem muita gente que me odeia também, por motivos que eu também não consigo entender, vida que segue, vambora. humm Eu quero o double, eu quero o double, não rouba meu double, merda, ladra, ladra, ladra. Me diz um sap agressivo, a terra, a terra é bem agressiva. Como posso virar super fã aqui na live? Assistindo Cardoso, comentando essas paradas e de repente aparece um selo pra você. Eu vou pegar 2A também, eu vou pegar queste coisas, eu vou começar, mena, brincar. Chega aí Beyblade Sai dali porque eu tô Morendo Triple sinistro Triple duplo carpado A terra é um bom suporte agressivo Eu não acredito Eu não acredito Eu queria jogar com você Cara, se você for sub lá no Youtube Você pode jogar comigo Só que eu tô jogando só no servidor NA Por enquanto BR como eu disse lá é meio zoadinho Cuidado 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 Esses caras fizeram gigante de fogo Esse cara tem um Anubis ali rapidão Cuidado 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 Oh porra Recuei amigo Fala um pouco sobre o game, nunca joguei, parece interessante Falei Rogério, beleza? Esse daqui é um MOBA O nome dele é Smite Ele é parecido com League of Legends na forma de se jogar Você tem um esquema de torres, vence quem derrubar o titã adversário primeiro O que acontece nesse jogo aqui? Ele basicamente Sobre a história dele, são os deuses que ficam brigando e tudo mais Você vai jogar partida 5 vs 5 nesse modo aqui E aí cada personagem tem as lanes divididas que você escolhe Você pode selecionar E você vai executando funções No caso aqui eu estou jogando de jungle Eu tenho que ficar rotacionando pelo mapa, ajudando meu time E é bem simples, não tem muito segredo Você pode baixar ele de graça na Steam O nome dele é Smite No Playstation 4, no Xbox One ou no Nintendo Switch Eu acho que deveria ser um Smite Maker para celular, talvez E aí Ricardo, gostou dos pés? E aí Caio Everton, bom dia E aí Caio Everton, bom dia Ansiri tem que estar Começa a floodar o chat para virar super Há quanto tempo Há quanto tempo você faz Live Smite? Não aqui no Youtube Ah, eu faço desde 2012 Eu fiquei um ano sem fazer Mas é tipo isso daí E aí E aí E aí Desde 2012 Estão perguntando sobre Smite Faz sua propaganda aí Eu falei, eu falei sobre Smite Smite é sensacional, poxa A Beyblade está usando o emblema horrífico dela para fugir toda hora né? A Beyblade está maluca A Beyblade está maluca A Beyblade está maluca Comprar multiposição, não sei para que Eu costumo comprar multiposição Tenso Zanami Eu acho que deu uma quitadinha básica Bom dia Alex, tudo bem? Galera, quem quiser baixar o programa que eu estou usando para tirar um pouco de lag do Smite Da conexão, tá? Não é lag gráfico não Tá na descrição aí É o Watafest, tá? Vocês tem 14 dias para testar ele gratuitamente Ah Ah Mas aqui você não sai amiguinho Ah 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 Oh maucha aí, seus porros Teus porcos! A freia foi nerfada, desde aquele vídeo foi. Foi nerfada, mas ainda continua boa. Oh, ele jogou o cara pro alto. Merda. Tô morto. Você acha que a unificação vai fazer bem para o cenário? Vai fazer bem porque vai ter muito mais player, né? Eu não vejo nenhum ponto negativo, a não ser o pessoal do console que vai ter uma certa dificuldade. Mas vai fazer bem sim. Não vai ser a resolução de todos os problemas do jogo, né? Mas... Vai dar uma ajudinha sim. Deixa eu pensar. É, vai assim mesmo a build. Tá legal. Bom dia, Everton. Salve, Giovanni. Bem que a Heres podia voltar com o estoque de vida para físico e bloquear para guerreiros. É uma boa opção. Bloqueia para uma classe que não precisa, né? Ficaria muito OP e libera para as outras. Verdade. Você sabe se as equipes pagam para ter skins, etc. delas no jogo? Não. Isso aqui foi porque a United ganhou o campeonato mundial, né? Aí, como premiação, eles recebem uma skin. Tem versão gratuita, não? Do Atafest, só 14 dias. Sirius, acho que o sistema de teste mudou. Agora são só 3 dias. Sério? Estranho? Estranho? A Izanami, ela amarelou, cara. Ela amarelou. Tchau. Apanharam pra caramba e eu fiquei top dano, chorem! Ta ai final de partida, fomos bem até, começo muito difícil né, não conseguia encaixar o personagem, mas no final fomos bem, 5, 4, 13, 24k de dano, 11 vigias, 24k mitigado, ta ótimo, jogamos muito bem e funcionou o nosso...